E aí pessoal, beleza? Eu tenho postado meus vídeos no YouTube através desses vídeos, eu tenho recebido muitos comentários, pessoas pedindo meu contato e muitas pessoas, graças a Deus, têm me enviado relógios, tanto relógios de pulso quanto relógio de bolso ou de parede também, relógio de cuco, carrião e muitos relógios eu acabo às vezes não encontrando peças, por causa da atividade, da dificuldade hoje de a gente encontrar peças de reposição, mas tem um amigo meu aí, e que eu vou deixar o contato dele aqui na tela do vídeo, meu amigo Josias, lá de Joinville, Santa Catarina, conhecida como Ludovico Relogioeiro, é um amigo meu que eu conheço há bastante tempo, todo dia a gente troca umas ideias aí no WhatsApp, tem me dado muitas dicas, me ensinou muita coisa, eu apesar de muitos anos aqui de relógioarina, muita coisa que eu ainda não sabia, estou aprendendo agora, a gente vive aprendendo, acho que a gente nunca ao longo da nossa vida vai saber todas as coisas, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, então eu queria dizer para vocês que têm me acompanhado, pessoas que têm me enviado relógios, que entram em contato comigo aí, se você quiser entrar em contato direto com o Josias, o Ludovico Relogioeiro, ele é um profissional bacana, excelente, os trabalhos dele são de primeira, ele tem ferramentas, tem torno, muitas ferramentas, muitos acessórios ali que podem facilitar a vida dos clientes, no caso, até, vamos dizer assim, de maneira mais econômica, as pessoas às vezes me enviam relógios aqui e às vezes eu não tenho ferramentas adequadas, no caso assim, eu acabo enviando, acabo intermediando esse contato do cliente com o Ludovico, então as pessoas nas proximidades, por exemplo, de Joinville, se quiser entrar em contato de direto com ele, ali ele faz peça para o seu relógio, se o seu relógio não existe peça, se não acha, ele fabrica a peça, ele restaura mostradores de relógio, tanto de parede quanto de pulso ou de bolso, se o seu relógio, por exemplo, não encontra peça, ele faz o eixo do relógio, restaura o mostrador, trabalha também com marcenaria, restaura caixas de relógio antigo, então você pode entrar em contato direto com ele, beleza pessoal? É isso aí que eu queria dizer para vocês, a gente tem que falar aquilo que é bom, né? E eu assino embaixo, viu? Se eu estou falando isso, pessoal, porque eu conheço, vocês podem entrar em contato com o Ludovico aí, tranquilamente, viu? Com a maior confiança, serviço de primeira e de qualidade. Com a maior confiança, serviço de primeira e de qualidade. Com a maior confiança, serviço de primeira e de qualidade. Com a maior confiança, serviço de primeira e de qualidade. Com a maior confiança, serviço de primeira e de qualidade. Com a maior confiança, serviço de primeira e à família fechou de primeira e de qualidade. Com a maior confiança,avourite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto